Ano passado, o Facebook bloqueou algumas páginas do MBL e também de outros grupos de direita que estavam propagando mentiras, fake news na internet. O pessoal do MBL foi ali na internet reclamar que estavam sendo censurados, que o Facebook estava censurando a liberdade de expressão deles. Quando, na verdade, o que estavam fazendo era violar as regras do Facebook, as diretrizes de comunidade do Facebook, e foram penalizados por causa disso. Eles, que são os defensores do capitalismo, do mercado, ficaram indignados porque uma empresa capitalista utilizou a estrutura interna dele, as diretrizes internas dele, para penalizar pessoas que estavam violando as regras. E o que você vê agora é o mesmo caso. Agora o YouTube está se propondo a combater as mentiras, as fake news, a desinformação na internet, combater o discurso de ódio, combater o assédio virtual, e alguns canais serão penalizados. Estão sendo penalizados e alguns já foram penalizados. Então, alguns dias atrás, o Nando Moura fez um vídeo aqui suplicando para o YouTube parar de censurá-lo. Só que o fato é que o YouTube não está censurando o Nando Moura, tanto que os vídeos ainda estão no ar. O que o YouTube está fazendo é uma nova prática deles de perseguir esse tipo de conteúdo desinformativo, de fake news, que leve o espectador ao erro e que também estimule o ódio nas pessoas. Então, ele teve vários vídeos que foram desmonetizados pelo YouTube, e isso também implica em uma perda de relevância do conteúdo. Quando o YouTube desmonetiza seu vídeo, ele também deixa de recomendá-lo para os espectadores. Isso leva a uma perda de credibilidade e de relevância do conteúdo. O YouTube publicou, alguns dias atrás, um white paper, um documento aqui, explicando quais serão as práticas do Google e do YouTube para combater as fake news, para combater a desinformação e para combater o discurso de ódio. Tem uma sessão aqui só sobre o YouTube, e eu quero ler uns trechos para vocês aqui, porque é interessante vocês perceberem quais serão os princípios utilizados pelo YouTube agora para gerenciar o conteúdo na internet. Quais são os princípios deles? Manter o conteúdo na plataforma, excetuando-se violar nossas diretrizes de comunidade. Aumentar as exigências para recomendações e monetização é um privilégio. A partir desses princípios, nós criamos sistemas robustos para gerenciar com responsabilidade todo o conteúdo controverso, incluindo desinformação. Ou seja, os três princípios deles é manter o conteúdo, a não ser que seja conteúdo pornográfico, por exemplo, ou um conteúdo que estimule terrorismo ou violência, então eles preservam o conteúdo lá, mesmo se for desinformativo. O segundo ponto é que eles vão aumentar as exigências para recomendação, ou seja, serão mais criteriosos para recomendar os vídeos no YouTube, para que você tenha acesso a esses vídeos. Então privilegiar conteúdos bons, conteúdos de qualidade, conteúdos criteriosos e rebaixar os conteúdos mentirosos, as fake news. E terceiro ponto, e essa é uma liberdade que eles têm também, é de monetizar apenas aqueles conteúdos que eles acham que estão de acordo com os critérios de qualidade deles, de não monetizar vídeos mentirosos ou que estimulam o ódio. E como é que eles farão isso? Então eles dizem o seguinte aqui, olha, Segundo ponto, é enfrentar agentes maliciosos. Nós desenvolvemos e aplicamos com rigor nossas políticas de conteúdo. Nós protegemos a integridade das informações vinculadas às eleições através de eficazes algoritmos de classificação e com políticas contra usuários que se representam incorretamente ou que se envolvem em outras práticas enganadoras. Nós removemos incentivos monetários através de padrões elevados para contas que buscam utilizar qualquer um dos produtos de monetização do YouTube. Ou seja, eles vão cortar as mentiras, cortando o dinheiro desses canais mentirosos. E o último aspecto é fornecermos contexto aos usuários. Fornecermos contexto aos usuários através dos painéis de informação no YouTube. Ou seja, o que eles querem fazer também é quando tiver um conteúdo mentiroso, um conteúdo de desinformação, um conteúdo com fake news, é vincular conteúdos que sejam corretos a essas pessoas. Em vez de recomendar mais conteúdo mentiroso, recomendar conteúdos corretos, precisos. E por fim, quero ler um outro trecho aqui. O YouTube tem políticas claras contra ódio e assédio. O discurso de ódio se refere a conteúdo que promove violência contra ou tem o propósito principal de incitar ódio contra indivíduos ou grupos com base em certos atributos, como raça ou origem étnica, religião, deficiência, gênero, idade, status de veterano, ou orientação sexual e identidade de gênero. A sede pode incluir vídeos, comentários e mensagens abusivas, revelar as identidades pessoais de alguém, sexualização indesejada ou incitação a sediar outros usuários ou criadores. Os usuários que disseminam desinformação que viola alguma das nossas políticas de ódio ou de assédio serão removidos e ações apropriadas posteriores serão tomadas. Ou seja, se vocês observarem muitos canais de extrema-direita, você encontra violações em todos esses critérios aqui. São pessoas que incitam ódio contra minorias étnicas, contra minorias religiosas, contra muçulmanos, contra ateus, contra umbandistas ou outras religiões de matriz africana. São pessoas que incitam ódio contra minorias de gênero ou sexuais e que tiram sarro de deficiência física das pessoas, que chamam negros de sub-raça. Ou seja, você tem pessoas aqui, dessa extrema-direita brasileira, que utilizam o YouTube para veicular o ódio, para veicular a intolerância, para atacar grupos dos quais eles discordam. O Nando Moura é um que pega a aba comunidade dele lá e põe canais que ele odeia, que ele abomina, põe os canais lá para incitar o ódio contra esses canais, para incitar que os seus espectadores vão lá e ataquem esses canais. Ele faz isso comigo direto. Vira e mexe, ele põe lá a foto minha ou a foto da minha esposa lá para que eles ataquem a gente. Então o Nando Moura é alguém que viola muitas dessas regras aqui e incita um clima de ódio, de intolerância e de agressividade no YouTube. É alguém que estimula o assédio contra outros usuários. E não apenas contra mim, não. Contra outros usuários no YouTube também. Contra outras pessoas também. Teve um caso recente aqui que ele colocou um vídeo de umas meninas dançando funk e os seguidores dele foram atacar essas meninas no canal delas. O que o YouTube está fazendo, Nando Moura, não é censura. Ele está te penalizando por violar as regras do YouTube. Regras de uma plataforma que você entrou aqui e que você viola diariamente. Instigando ódio, instigando intolerância, assediando outros usuários, atacando outras pessoas no teu canal aí. Você faz isso há anos. Não é de hoje, não. Você faz anos isso. Insultando, perseguindo pessoas, assediando as pessoas virtualmente. E essas regras são claras. Essas regras são disponíveis. Se você entrar ali na parte de ajuda do YouTube, você pode ver todas essas regras ali, as diretrizes deles. Não é algo que surgiu hoje. Há anos existe isso. A única diferença é que o YouTube nunca se preocupou tanto com isso, aparentemente. Não reforçou essas práticas, não se preocupou com essas diretrizes, fez vista grossa para que grandes canais como os seus pudessem fazer isso sem nenhum tipo de penalização. O que vai acontecer agora, se eles realmente se dispuserem a fazer isso de fato e aplicar essas regras com rigor, que pode ser que aconteça, mas não sei se vai acontecer, é que você vai ter que parar de mentir para as pessoas. Parar de propagar que o nazismo é de esquerda, por exemplo. Ou você vai ter que vir aqui e falar que o nazismo é da extrema direita, ou você vai ter que ficar quieto em relação a isso. E não porque o YouTube vai te censurar, porque o seu vídeo vai continuar disponível aqui, mas porque você vai perder relevância. Uma relevância que você jamais deveria ter tido na vida. Que uma pessoa como você, com as bobagens que você propaga por aí, seja uma referência a alguma coisa, é um sintoma de um mundo doente. No qual o ódio, no qual a intolerância, no qual o erro, a desinformação, a falta de critérios, se tornou uma norma. Que o YouTube tenha cortado a monetização dos seus vídeos, uma primeira atitude para mexer com o bolso das pessoas. Você vai insistir nesse tipo de conteúdo? Vai insistir no ódio? Você vai insistir no erro? Então a gente vai cortar no seu bolso. E isso não é censura. Essa é uma empresa aplicando as diretrizes que eles já divulgaram há muito tempo. Que são as normas do YouTube. O estranho não é que eles estejam te penalizando, não. O estranho só ocorra isso agora. Depois de tantos anos de você disseminando ódio e erro na internet. E eu realmente espero que isso aí, essas práticas do YouTube, também atinjam outros canais com esse mesmo perfil. Que disseminam mentiras. Mentiras. Informações distorcidas. Que veiculam o ódio. Que estimulam o assédio contra outros usuários ou pessoas. Porque eu penso, pessoalmente, esse seria o segredo da sobrevivência do YouTube. Porque a partir do momento que ele virar um lixão de ódio, de intolerância, as pessoas que têm o mínimo de decência, o mínimo de comportamento moral na vida, vão se afastar disso. Como já fizeram com outras redes sociais também. Você pode ver que muita gente tem saído do Twitter porque não aguenta mais o ambiente tóxico lá. Eu saí do Facebook porque eu não aguentava o ambiente tóxico também lá. Então se eles não começarem a controlar esse tipo de conteúdo, a penalizar esse tipo de conteúdo tóxico, será o fim do YouTube. Porque ninguém mais vai querer estar aqui assistindo esse tipo de conteúdo. Só pessoas intolerantes e que se alimentam com o ódio. Então que fique bem claro, gente. Cortar a monetização de alguém não é censura. Não é censura. Censura fosse se eles proibissem o Nando Moura de publicar os vídeos dele aqui. O que talvez eventualmente ocorra, porque tem regras muito claras aqui que ele viola e que o YouTube também não toma providência em relação a isso. E que vão além de mera desinformação. Que vão além de propagar fake news ou mentiras. Mas enfim, como foi no caso do MBL também, no Facebook, o YouTube e o Google são empresas privadas com regras próprias, com diretrizes próprias, que eles podem mudar a qualquer momento. Eles podem fazer isso a qualquer momento. Amanhã eles podem definir que só querem um vídeo de gatinho aqui no YouTube e todos nós teremos que procurar outro lugar. E eles podem fazer isso. Porque é assim que funciona o capitalismo. É assim que vocês gostam, mestres do capitalismo. É uma empresa que possa fazer o que ela quiser com o sistema deles. Eles criaram esse sistema, eles estão no mercado e eles podem mudar as regras a qualquer momento de acordo com a proposta de mercado deles. E nós, usuários, consumidores desse produto, o que nos resta é nos contentar com o que eles fizerem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí. Primeiro, se vocês acham que é censura o YouTube desmonetizar o canal do Nando Moura ou qualquer outro canal que viole as diretrizes dele, é censura ou não isso. E segundo ponto, se vocês acham que realmente eles são rigorosos a aplicar esse tipo de coisa. Eu acho que eles não são rigorosos, não. Eu acho que eles passam pano aí por muitos canais que deveriam sofrer penalizações muito mais rigorosas do que realmente sofrem. Você tem conteúdos absurdos no YouTube. Se você procurar, vocês vão caindo em canais aí que tem conteúdos medonhos, de fato. E o YouTube não faz nada. Então deixa no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, assiste no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!